Eu não consigo mais, e já chegou o fim Do que em vão? Na divulgação e na televisão A notícia mostra a circulação Esses tirenes procuram solução E o motivo ninguém se alheia Não vai procurar de mim Vem vão em vão Onde está o motorista Daquela condução? Meu Deus, meu Deus Tudo que será de mim Eu tomo viva paz E já chegou o fim Meu Deus O que será de mim Eu tomo viva paz E já chegou o fim Tira o pé do chão Meu Deus, meu Deus O que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Eu não ouvi tua voz, e já sei o que eu vi